Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui estamos todos bem, graças a Deus. Gente, voltando com a segunda parte do bolo. E é o mesmo dia, gravando em mais partes para não ficar muito comprido esse vídeo. E também porque o bolo não é recheado no dia. Melhor dizendo, ele não é decorado no dia. Ele é feito a massa e o recheio no dia, que é o que estamos fazendo aqui. E amanhã vai ser a decoração. Então, hoje continuando o vídeo, para não ficar muito grande a primeira parte. Então, eu separei por três partes. Continuando aqui, o bolo já esfriou e está aqui o nosso creme 3 leites. Eu coloquei aqui esse papel filme aqui para proteger, para não vir nenhum mosquitinho aqui. E também cobriu o bolo. Nem está desenformado ainda, porque é o Matheus que está querendo rechear o bolo. Eu vou desenformar agora para adiantar. Vou desenformar agora. E também vou cortar ele. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho para a notificação de cada vídeo postado. Você será notificado. E vamos, continuação, fazendo o bolo aqui em casa. O bolo recheado. Gente, voltando aqui. Olha, eu cobri o bolo. Aqui. É, umas três e pouco já. O Matheus já está na escola. Eu coloquei esse filme pástico aqui, para proteger. Não coloquei na geladeira não, vai ficar aqui. E eu cobri aqui por causa do, para não pousar nenhum mosquitinho. Eu não fiz ainda o recheio, porque é o Matheus que quer rechear o bolo. Por isso que está aqui guardado. Está aqui protegido. Mas eu vou adiantar e vou cortar esse bolo. Vou cortar em três partes. Vou adiantar. Os outros dois que eu cortei, ele, foi com a faquinha de serra. Aquela faquinha branca minha de serra. Deixa eu ver se ela está aqui na gaveta, ou está ali secando. Ela estava aqui na gaveta. Peguei. Com essa daqui, olha. Com dificuldade, eu cortei. Em duas partes, o primeiro bolo, o segundo foi em três partes. Consegui cortar. E olha, eu nem desenformei ainda. Vou desenformar para adiantar, porque o Matheus que quer rechear o bolo, depois chegará à escola, então vai demorar um pouco. Mas eu já vou adiantar cortando o bolo. Não vai ser com essa faquinha aqui, gente. Porque olha, comprei uma facona agora. Uma facona de bolo. Eu não tinha comprado, porque eu acho que ali, na gaveta, não vai caber. Eu nem vi ainda se cabe ou não, porque eu nem tirei do plastiquinho ainda, olha. Nem tirei. Por isso que eu não tinha comprado, por isso que eu não tinha essa faca de pão. Porque não cabia. Mas eu tive que comprar para me ajudar a cortar agora os bolos. Eu estou agora fazendo bolo. Estou animada agora para fazer bolo. Bolo recheado, bolo de aniversário. Então eu precisava dessa faca aqui. Agora eu vou cortar o bolo em três partes. Já deixar cortado depois, na hora que o Matheus chegar, para ele rechear o bolo. Vou estar compartilhando com vocês, porque é ele que quer rechear. E aí 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 Gente, eu só vou cortando as laterais Só nas laterais E a hora ele encontrar Ó Encontrou Agora eu vou fazer isso aqui Deixa eu sentar aqui Para facilitar Para ele cortar certinho Agora eu vou Fugir E agora Saiu aqui, ó Ó Certinho Vou cortar aqui Tá vendo? Eu cortei não muito fina Mas também não muito grossa Coloca aqui, ó Tá vendo, ó Certinho, ó Certinho Vou cortar aqui, ó Vou cortar o saquinho aqui Mas eu não vou colocar agora, não O portal Melhor eu vou colocar, gente Vou colocar Porque depois eu vou ter que pegar o bolo de novo dali Colocar aqui Para colocar o saquinho Então eu já vou adiantar já Coloca o saquinho aqui Porque esse saquinho vai fazer Pegar a estrutura da massa Eu só estou compartilhando com vocês Essa parte aqui Por causa da faca mesmo Dá para cortar com a faca de seco? Dá para cortar Mas com essa faca aqui de pão É melhor ainda Nos vídeos anteriores do bolo Preparando o bolo Eu não compartilhei essa parte com vocês Vocês viram como que ficou a massa? Olha Ó Cortei certinho Não muito grossa Não muito fina também Aqui outra parte Dá para cortar mais uma Esse bolo aqui dá para cortar três partes Que eu já cortei Eu não estou compartilhando com vocês Por quê? Porque a primeira massa que eu fiz E a segunda Eu cortei com a faquinha de serra Aquela que eu mostrei para vocês No começo do vídeo Estou compartilhando com vocês Essa parte Que dá para cortar com a faquinha de serra também Mas melhor mesmo É com a faca de pão Por isso que eu estou compartilhando Com vocês essa parte Agora o bolo A preparação do bolo Eu vou deixar no link da descrição Tá? Aí vocês vão conferir o passo a passo Agora eu coloquei esse plástico aqui Esse saquinho Aqui Para ter estrutura no bolo Vou colocar uma camada Recheio, outra camada Recheio, outra camada Eu vou colocar aqui E vou cortar a outra parte Para finalizar E daqui a pouco o Matheus vai chegar Porque é ele que vai rechear o bolo Vou pegar essa parte aqui E coloco aqui Que facilidade Agora eu vou cortar Vou até sentar aqui Que vai me ajudar bastante Para fazer isso Agora eu vou fazer a mesma coisa Vou cortando Olha Eu não estou colocando A faca Lá dentro do bolo Assim Aqui dentro Vou dar ela dentro Eu estou colocando ao redor Olha Eu estou colocando ao redor Eu estou colocando ao redor outra vez que eu cortei, a primeira eu cortei nesse prato aqui, essa borda aqui atrapalha um pouco, por isso que eu tenho que levantar o bolo, mas o segundo bolo que eu fiz, que eu fiz é aquela forma de pizza, e foi ótimo, não tem esses detalhes aqui que tem esse prato de vidro, cheguei aqui, agora sim, essa parte aqui não vai me atrapalhar, acho que não, agora eu vou cortando todo o meio dele, que só ficou esse meio aqui sem cortar, cortando, com jeito, a faca está chegando aqui, e, ó, chegou aqui, prontinho, prontinho, gente, ó, a massa, ó, certo? Eu vou colocar aqui, ó, daqui a pouco o Matheus vai chegar, eu vou cobrir essa parte aqui, aqui eu vou cobrir também, e agora ele vai rechear, e a gente vai contando por partes, eu não vou mostrar, eu vou mostrar essa parte sim, porque ele vai rechear, falei, falei que eu ia mostrar, mas eu vou compartilhar porque ele quer rechear, tá? Eu já rechei o bolo, mas ele quer rechear, então eu vou compartilhar com vocês. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gente, outro dia já continuando. O bolo tá aqui, já tirei da geladeira, né, o Matheus tá aqui, né, arrumado aqui nos cabelos, e nós vamos fazer o chantilly. Como isso pra vocês, com essa caixinha aqui de um litro, pra nós foi bastante. Aí tá dando pra fazer umas três vezes o bolo. Essa é a terceira vez, né, eu ia colocar direto aqui pra bater, mas eu vou medir pra ver quantos que vai dar. Porque na receita, deixa eu ver aqui, é 400 ml, se não me engano, na receita do chantilly. Os ingredientes lá na quantidade, é 400 ml. 400 ml pra nós foi muito, porque aqui nós somos três pessoas. E é um bolo de quatro ovos. 400 ml é pra bolo de seis ovos. Aí eu deixei pra 200 ml, deu certinho. Sobrou um pouquinho de nada. Aí eu vou medir aqui pra ver quantos que vai dar. Pra gente tá batendo. Mas só pra fazer o teste mesmo. Pra ver quantas vezes... É quantas... A medida foi. Acho que vai passar um pouquinho. Mas se passar, não tem problema. Acho que vai ser bem pouquinho. Como na primeira vez eu fiz, e depois eu acabei me esquecendo que era com seis ovos a receita. Só que eu fiz com quatro, porque aqui nós somos três pessoas. E aí sobrou o chantilly, só que eu fiz sorvete de chantilly. Tem no vídeo aí, no vídeo de shorts. Sorvete de chantilly. Deixa eu ver quantas gramas deu aqui. 200. 200? Aqui, peraí aqui, aqui no lado. Aqui é o ml. Não, do outro lado, aqui. Aqui tem também, olha aqui, tá vendo aqui? Aham, mas aqui também, olha. É. Isso, 200 gramas. Tá vendo? O que foi que a gente fez, né, Matheus? Agora a gente vai colocar aqui e vamos bater. Coloca, Matheus. Nós vamos bater. Pode colocar tudo. Né? Não, não. Não, não. Não, não. Obrigado. 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 E o algodão presta atenção. Bem, finalizamos a parte de decorar o bolo. Decorar não, melhor dizendo, a parte aqui de fazer o acabamento de baixo. Agora o Matheus está colocando chocolate branco. Está colocando, Matheus. E a gente vai finalizando. Pega mais, Matheus. Pega mais na mão e procura preencher essa parte aqui dentro. É isso. E vamos preenchendo. Gente, bolo finalizado. Faltou aqui uma frutinha que eu fiquei de trazer no mercado, mas acabei esquecendo. Essas partes aqui, ó, poderia ter preenchido com mais chocolate. Eu tenho mais chocolate ali, mas o Matheus não quer e coloca mais. Como o bolo é ele que recheou, ele que fez, então vai ficar assim. Aqui finalizei. Ajudei ele também no acabamento. Com a espátula aqui que eu tenho. Que não tem a espátula mesmo pra bolo. Eu improvisei aqui. E tá assim, gente, olha. Ficou bonito. Aqui esse acabamentinho aqui, ó. Não deu pra fazer certinho mesmo? Porque eu não tenho as ferramentas certas aqui no momento. Mas aos poucos a gente vai se aperfeiçoando. Como eu disse pra vocês, agora eu vou cobrir ele, vai pra geladeira e a tarde nós vamos cortar. E parece que tá muito delicioso esse bolo. Bolo recheado. O recheio é pra todos os bolos, tá? É bem-vindo pra todos os bolos. É um recheio delicioso. Recheio, três leites. Tá pronto o bolo. Olha, geladinho. Nós colocamos essa decoração aqui, olha. De maçã. Olha que lindo que ficou. Tá aqui os pratinhos. E o Matheus vai cortar, né filho? Vou cortar o bolo agora. E ele vai dar o pedaço pra quem? Uma pessoa especial. Né, filho? Vamos lá. Lembrando a receita do bolo, vou deixar na descrição do vídeo. O vídeo já gravado. Não gravei passo a passo porque já tem no canal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E agora nós vamos provar como que ficou o bolo do Matheus. Matheus vai cortar. Vai. Corta. Isso. Agora do outro lado. Segue certinho. Isso. Matheus que tá cortando. Agora coloca embaixo. Pera aí. Agora com o garfinho. Pera aí. Tem que ir devagar, devagar. Nem precisou. Pra quem vai ser esse pedaço? Pra quem vai ser esse pedaço? Aí, ó. Ó pra quem o pedaço? Ó pro papai. Aí. Agora pra você. Agora pra mamãe? Então corta. Agora o Matheus vai cortar outro pedaço. Ó. Prepara. Brincadeira. É. Olha que lindo. Ó. Pra mamãe? É. Ó. Agora pega pra você. Agora é maçã. Ó. Pera aí. Coloca aqui a maçãzinha aqui, ó. Ó. Vamos colocar uma maçãzinha aqui, ó. Pra decorar. Hum. É pra comer com o bolo. Hum. Delícia. Agora vamos provar o bolo, gente. Agora tá pra você, Matheus. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou provar aqui. Tá gostoso, né? Tá? Uma delícia. Se você não é inscrito no canal, você se inscreva, ative o sininho pra notificação de cada vídeo postado, você será notificado. Olha que bolo lindo que ficou. Agora eu vou provar também. Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Meu pai, eu coloquei toda essa troca, mas não, eu vou fazer o meu todo para ficar bem maravilhinho. Eu vou fazer o meu todo. Eu vou fazer o meu todo.